Eu, enquanto ouvia o Edmilson, enquanto ouvia os demais depoentes, eu estava aqui pensando, sobretudo numa parte da fala do Edmilson, existem alguns idiotas que de boa ou de má fé, por ingenuidade ou não, dizem que a ditadura brasileira foi uma dita branda, em comparação com outras ditaduras do continente latino-americano, como a argentina e a chilena. E eu vi uma parte, a parte que me chamou a atenção do depoimento do Edmilson, em que ele relata que lá no Ministério do Trabalho, o general que fazia segurança tentou cooptar o movimento, tentou cooptar a direção, mostra uma faceta importante da nossa ditadura. A argentina e a chilena foi porrada, foi tortura, desaparecimento, força bruta e fim de papo. Não tinha negócio de cooptação. A ditadura brasileira tinha tudo isso, mas tinha também uma face em que se procurava aparentar legalidade, congresso aberto, embora com dois partidos consentidos, na época, o Ciro que é o mais velho aqui de todos nós, lembra disso? Brincadeira. Partido do Sim, partido do Sim Senhor. Tinha uma fachada de sindicatos funcionando, mas alguns sob intervenção, só os pelegos funcionavam livremente. Então, a ditadura brasileira, ela tinha uma face de aparente legalidade, constituição, mas com ato institucional. Então, a nossa teve uma sofisticação que as outras não tiveram, as outras foi só força bruta. Mas se nós compararmos o legado dessas ditaduras latino-americanas, eu afirmo sem medo de errar que a brasileira foi a mais violenta, porque o legado da brasileira continua presente. Se torturava lá na década de 70, se torturava. se desaparecia com pessoas, se desaparecia, mas hoje em dia continua se torturando e continua se fazendo desaparecer com pessoas. Isso você não vê na Argentina ou no Chile. Toda polícia é violenta, toda polícia. Toda polícia tem a sua face da atrariedade e da truculência. Mas a brasileira, a polícia, sob a democracia brasileira, continua matando, torturando e desaparecendo. Amarildo é um exemplo de tantos outros. Então, o nosso legado é um legado muito mais violento do que essas outras ditaduras dos nossos países irmãos. Então, quando nós estamos aqui ouvindo a exemplo do que já fizemos em outros depoimentos, em outros testemunhos da verdade, a nossa intenção, além de dar voz aos perseguidos, àqueles que foram vítimas, é montar uma narrativa do que aconteceu, coerente e que dê conhecimento, sobretudo, às novas gerações, do que aconteceu. Eu sei que muitos aqui, uma boa parte daqui, sabe, sabe o que aconteceu, sabe dessas histórias. Muita coisa que foi relatada aqui não é novidade para ninguém, mas é novidade para a maior parte do povo brasileiro. É novidade para quase totalidade da juventude brasileira, porque isso não consta dos livros. Isso foi escondido. Então, esse é o grande papel da Comissão da Verdade. Das comissões da Verdade, da Comissão Nacional, das comissões estaduais. Nós não temos poderes jurisdicionais. Nós não podemos trazer para o banco dos réus os assassinos, os torturadores. Nós não temos esse poder. Esse papel cabe ao poder judiciário. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, numa triste noite de dois, três anos atrás, declarou anistiados os torturadores. O Supremo, efetivamente, é um tribunal que nos envergonha. Bota na cadeia. Bota na cadeia. Comete barbaridades judiciais e vai cometer um retrocesso na nossa jurisprudência criminal e deixa livres e soltos, torturadores, assassinos, desaparecedores. Isto é uma mancha na democracia brasileira. Isto o Chile superou, a Argentina superou, o Uruguai está superando e o Brasil não consegue superar. Então, a nossa missão aqui, ela é muito mais difícil do que foi nesses outros países, porque nós temos obstáculos de toda a ordem, obstáculos institucionais, os militares não abrem seus arquivos, não colaboram com informações, as polícias não colaboram com informações, claro que não, mas claro que não. A tortura, o desaparecimento aqui foi política de Estado, embora as gerações atuais de militares, nada tenham a ver com as gerações passadas, mas acobertam porque aquilo foi uma política de Estado. Não abrem os arquivos porque aquilo foi uma política de Estado. Então, temos que superar todos esses obstáculos e nada disso nos inibe, nada disso nos desanima. Nós vamos em busca da verdade porque essa é a missão que nos foi outorgada e nós vamos com ela até o fim. Temos dificuldades de ordem material, a Comissão da Verdade do Rio não fosse a solidariedade da OAB e da CAARJ, cujo presidente está aqui presente, meu companheiro Marcelo Oliveira, não teria nem local para funcionar. Nós funcionamos lá, funcionamos no quarto andar, onde estourou a bomba endereçada ao presidente nacional da OAB em 1980, Eduardo Cébora Fagundes, e que vitimou sua secretária, Dona Lida Monteiro. É lá que nós funcionamos, para mostrar que nós não viemos para brincar. Então, todos esses testemunhos são importantes, eles farão parte da nossa narrativa, farão parte do nosso relatório final, para que nós possamos recontar a história do Brasil como de fato ela aconteceu. Então, eu quero aqui, primeiramente, agradecer e parabenizar o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, na figura do seu presidente, companheiro Almir Aguiar, mostra que o Sindicato dos Bancários continua na linha desses companheiros que vieram aqui depor, ao sediar esse testemunho da verdade. Quero aqui agradecer, pioradamente, a equipe da EBC, que veio aqui filmar e gravar esse testemunho, porque esses companheiros estão em greve, então colocaram os seus interesses, seus direitos legítimos, em segundo plano, para, num compromisso com a democracia, estarem aqui filmando essa audiência. Então, eu quero aqui, antes de passar a palavra à minha querida amiga e brava companheira, que honra a Comissão Nacional da Verdade, Rosa Cardoso, eu quero aqui dar um abraço carinhoso em cada um de vocês, dizer que não vamos arredar pé da nossa missão, apesar de todos esses obstáculos, e eu espero que, ao final, quem sabe, ao final dos nossos trabalhos, nós possamos dizer onde está Stuart Angel, onde está Rubens Paiva, onde está Mário Alves, onde estão tantos e tantos desaparecidos, para, pelo menos, dizer às famílias, agora vocês podem chorar seus maus numa sepultura dele. Obrigado. Bom, já em um momento de despedida, eu queria dizer a vocês que atividades como essa, que nós desenvolvemos hoje à noite, que não é uma atividade que congrega uma multidão, que não é uma atividade que tem oradores que fizeram curso de oratória, mas que falam com a sinceridade de sua história, de sua verdade, mas elas são importantes não somente por isso que nós fizemos, mas porque elas preparam o caminho, como a Comissão da Verdade, como a verdade, como as verdades que nós estamos buscando, preparam o caminho para uma verdade maior até, que é a verdade da justiça. porque é muito importante nós compreendermos que, para nós, aqui que estamos, e talvez para uma população mais sensível ao que vem acontecendo, o que nós estamos contando tem um efeito muito significativo, mas para a grande maioria da população, ou para uma parte significativa da população, porque eu acho que uma parte significativa da população brasileira, que vem votando nos últimos governos em posições à esquerda do espectro político brasileiro, é uma população que pode se sensibilizar por esse tema, por essa questão que nós estamos trabalhando, mas para todo mundo é importante a questão da justiça, porque a justiça é um terceiro que vai dizer que isso que nós estamos dizendo, que nós estamos investigando, aconteceu sim, vocês veem, e quando nós falamos de justiça, nós temos certeza, que nós vamos levar uma amostra de um universo muito maior para a justiça, não vamos levar todos, vamos levar poucos, vamos levar casos exemplares, mas vocês veem, se o Mensalão, um caso, teve esse significado para a história do país, teve essa visibilidade que teve, imaginem os casos dos nossos grandes violadores, que serão poucos os que nós conseguiríamos levar à justiça, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, eu me sinto muito animada por essa luta por justiça, nós vamos ter justiça sim, e nós vamos ter justiça porque o quadro, o panorama político brasileiro está mudando, o Supremo está mudando a composição, já está mudando a composição, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, tomou uma posição já no sentido favorável a que se judicialize esses casos, a que se faça justiça aos crimes de lesa humanidade, a corte internacional, a corte interamericana esteve aqui, esteve em contato com esses juízes do Supremo Tribunal, e houve uma sensibilização desses juízes, alguns já começam a dizer que podem rever as suas posições, e o Ministério Público vai sim apresentar uma iniciativa no sentido, outra vez, aquela que a Ordem já apresentou, vai apresentar também uma iniciativa nesse sentido. Então, a posição está mudando, essa posição está mudando, e vai sim ter justiça no Brasil. Agora, nós precisamos seguir trabalhando, nós precisamos criar uma rede maior, uma articulação maior para a compreensão dessa questão, que não é revanchismo, não é nada disso, mas que é a necessidade, inclusive, de nós termos casos na esfera da justiça, como foi o caso Amarildo, na história da política criminal. Se o Amarildo foi tão importante para nós dizermos que os casos podem ser investigados, e podem chegar a alguma solução, como nós não vamos acreditar que a essas alturas do caminho, nós não vamos chegar lá, nós vamos chegar assim. Obrigada e boa noite.